Salve rapaziada! Beleza? Eu sou Rosilei Peçanha e seja bem-vindo a mais uma Lenda da Criatura. Rapaziada, hoje eu trouxe aqui um inscrito, o Vitor, e a gente vai passar uma noite na Lenda da Criatura. É isso mesmo, galera. O Vitor aqui tem um canal no YouTube também. Fala lá seu canal para o povo se inscrever. Desbravadores à procura de Lenda. Isso, vai estar no link da descrição ali, o canal dele ali, galera. Dá uma força para ele lá, dá uma ajuda lá, senta o dedo no like, compartilha o vídeo dele, o meu. Fortalece nosso canal aí, galera, porque hoje o vídeo não vai ser fácil. Eu vim com a minha bazuca, muitos me pediram, e hoje eu vim com a minha bazuca novamente aqui. Só que hoje, rapaziada, eu vim com pouca munição, e eu estou até com medo, Vitor. E eu só trouxe o facão, não trouxe o barçã. E eu não, então, eu não vim, não trouxe minha arma, eu vim só com a minha bazuca. E aí está a desvantagem, porque ela pode grudar um sozinho ali. Então, daí não sei. E é só que nós dois. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma ronda aqui, entrar aqui na Lenda. Nós vamos dar uma ronda, você vai ficar na minha costa, e eu vou estar preparado já. Quer coisinha? Eu vou sentar o dedo, tá? Então, ó, não precisa ficar com medo. Se o negócio começar a ficar doido lá, se acalma, não precisa chorar. Eu sei que é a primeira lenda que você está vindo. Então, rapaziada, ó, sem enrolação, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? E vem com a gente aí, ó. Não é fácil vir em dois só na Lenda da Criatura. Não é fácil. Ó, a câmera está em cima do carro aqui, do capu, ó, e está gravando a gente. Então, não é fácil. Muitos estão falando, é brincadeira, ai, que não sei o que, arminha de brincadeira. Olha aqui o tamanho. Não é fácil mesmo a criatura encarar nós, né? Então, vamos embora para o vídeo? Bora. Então, sem enrolação, vamos embora para o vídeo, galera. Tchau. Bom, rapaziada, ó, eu estou com o Vitor aqui, ó. Vai, Vitor, na frente aí, que eu vou na contenção atrás aqui, ó. Nós vamos fazer uma varredura aqui, ó, antes de entrar na casa, né? Então, galera, quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Deixa muito like, ó. Vamos com cautela agora, hein, Vitor? Quer coisinha aqui? Eu estou com a minha bazuca aqui, hein, ó. Vou olhar para cima. Vamos fazer uma varredura antes de entrar na casa, para nós posar lá na casa, hein? Deixa eu olhar nesse buraco aqui, rapaziada. Ó, tudo limpo. Vamos fazer uma varredura, hein? É isso aí. Ó, vamos ver aqui no rio aqui, ó. É. Vamos descer aqui no rio aqui, ó. O negócio aqui é meio tenso. Parece que está tranquilo. Tranquila, né? Tranquila, mas parece que, tipo assim, ela corre na reta, assim, vai abrindo. Vai abrindo, ó. Olha como que vai abrindo aqui, ó. Mas tranquilo, está tudo tranquilo. Vai na frente aí. Eu vou na contenção aqui, ó, Vitor. Você está tranquilo, Vitor? Já conhecia a lenda aqui? Ainda não. É. A gente vai com cautelinha. Vamos dar uma olhadinha para cá, ó. Aqui é a casa, ó. Aonde que a gente vai passar a noite, tá? Ó. Está tudo tranquilo aqui, ó. Mas quando começa a ficar tranquilo, o negócio é meio sinistro, tá? Então, vão bem comigo aqui, ó. Quer coisinha, você fica perto de mim, hein? Ó. Lá em cima que eu esconderijo bem. Então, vamos dar uma rondada aqui na casa, aqui, ó. É, rapaz. Muito tranquilinho aqui, ó. Ó. Aqui que é meio sinistro, ó. Ela está viva, tá vendo? Escrito ali, ó. Não entre. Aí que é meio meio cocabuloso, hein? Vem comigo aqui, ó. Tá vendo, ó. De boa, ó. Ó, rapaziada. Está meio sujo aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Criatura! Você está aí? Ô, Vitor. Você aguenta subir um pouquinho ali para dar uma olhada ou não? Hã? Coloca a bolsa aí para ir ajeitando. Vamos ver aqui se o Vitor aqui... É desbravador, né? É, quis ir comigo aqui, ó. Rapaziada. Então, vamos ver. Dá uma olhadinha lá em cima se está tudo liberado lá, ó. Para a gente acampar aqui tranquilo, tá? Só dá uma olhadinha. Como que está em cima? Câmera, mostra a câmera para vocês verem. Mostra lá para o pessoal lá. Está tudo certo aqui em cima. Tudo certo. Beleza, então. Então, rapaziada, ó. Tudo limpo. E a gente vai... Ó. A gente vai dar uma limpada aqui. Vamos? Dar uma limpada aqui, ó. Nossa, tem mofo aqui, hein? Tem. Ó. Aqui nesse canto. É, nesse canto aqui, né? É. Estende aqui para mim, por favor. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Eu peguei isso aqui, ó. Já para colocar no chão aqui, ó. Estende aqui, ó. As pedras, né? É. Ai. Ó, tu tem um colchãozinho meu aqui, ó. Por em cima aqui, ó. Eu acho que eu vou deitar nesse cantinho aqui, tá? Você deita virado para cá. Aí você coloca só a bolsa aqui, ó. Ó. Aí você deita em cima aqui, ó. Ó, a gente, eu vou, eu vou, eu vou ficar aqui. Não, eu vou guardar a minha, a minha arma vai ficar junto comigo aqui, tá? É. Então, rapaziada, é. Eu vou, deixa eu, vamos ajeitar aqui, então. Aqui, eu vou colocar um, o meu celular também para gravar. Porque eu não sei, para gravar aí, não está com medo não, né? Não. Não, aqui é de boa, é tranquilinho. Não precisa ficar com medo, sabe? Uhum. Aqui é, é bem de boa. E aí, ó, dá uma olhada para você ir para fora. É tranquilinho, ó. Ó, rapaziada, tem ninguém que eu compara isso aqui, mas eu isso, ó. Ó. E aí, ninguém? E aí? E aí? Eu vou tirar um, você está bem acomodado aí? Estou. Aí eu tenho que, a visão dos dois lados, sim. Ah, legal. Então, vamos dormir, ó. Eu vou dormir, Evita, e você fica de olho. Depois, a gente vai realizar, tá? Mas fica tranquilo. Vamos passar a noite aqui. Quer coisinha aqui, ó. Estou com a minha bazuca aqui, ó. Pegou uma sopa. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não é isso. Não é. Que a coisinha você mete o facão. Hã? Hã? Nossa, olha. Olha ali. Entrou, tacou um pau, entrou até no sapato dele. Calma, calma, calma. Ela tá aqui, ó. Hã? Ela tá aqui? Meu Deus do céu. Será que ela tá aqui? Meu Deus do céu. Olha, olha, olha. Ela tá por aqui, ó. Eu vou jogar um brinquedinho pra ela, então. Vou deixar. Toma aí, ó. Toma a sua, parte. Ó. Nossa! Ela desviou. Rapaz, ela desviou. Ela desviou. Você viu, Vitor? Rapaz do céu. Que poder que ela tem. Cadê, Vitor? Eu vi ela lá dentro do buraco. Lá, a cabeça dela lá. A cabeça dela lá? Vê se tacar lá. Você taca? Segura aqui. Segura aqui. Você taca lá. Deixa assim. Toma a sua parte, criatura. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Olha, olha, olha. Olha. Rapaziada. Ó. Rapaziada do céu. Vem, Vitor. Vamos, 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 vem comigo. Vamos caçar ela. Vamos caçar ela. Rapaz, eu achei que a noite ia ser sossegada, rapaz. Eu achei que ela ia ser sossegada. Mas pelo jeito eu me enganei, hein? Ó. Ó. Vem comigo. Vem comigo. Fica com o facão aí, porque ele é esperto, hein? A costa, a costa sua, hein? A costa. Não dá a costa, não. Rapaz, eu achei que a noite ia ser bem tranquila. Ó. Aqui, aqui a toca dela, ó. 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 Aqui a toca, hein, Vitor? É a sua primeira vez aqui, ó. Mas ela ia parar na sua costa aí, hein? Ela pode voar na sua costa, hein? Olha. Cheguei a arrepiar aqui. Só nós dois, rapaz. Um perigo, hein? Um perigo, hein? Bom, vamos, vamos. Eu vou fazer uma ronda aqui agora, hein? Vamos fazer uma ronda atrás dessa casa aqui. Rapaz do céu. Até eu fiquei meio com medo agora, hein, Vitor? Calma que Deus tá com nós, tá? O Senhor tá nos protegendo. Pode ficar tranquilo. Ó. Por aqui, ó. Eu nunca passei, hein? Eu nunca fiz a ronda, hein? Mas vamos... Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar no meio do mato aqui, ó. Agora o negócio tá... Tá meio sinistro aqui, hein? Vem comigo, hein? Ó. Vamos atrás dela. Vamos colocar ela pra correr, porque daí nós dorme tranquilo, rapaz. Você nem vai querer dormir mais. Eu tô achando que você vai querer nem dormir mais, hein? Ó. Rapaziada, olha onde o Vitor tá aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Parece uma toca dela mesmo, ó. É um cativeiro. É um cativeiro, ó, Pai do céu. Mas ela vai ter que sair aqui, hein? Calma, vem comigo. Vem tranquilo, hein? Pois é, não mete chumbo. Não, é Pombinha. Rapaz do céu. Qualquer barulho já achei que era ela, hein? Olha, olha, olha. Olha. É Pombinha, é Pombinha, é Pombinha. Tá dormindo. Rapaz do céu. Eu fiquei com medo agora, hein? Ó. Mas tá tranquilo, tá vendo, ó. Será que ela tá... Não. Eu acho que ela veio aqui só pra assustar a gente. Ó. Tá vendo que silêncio? Eu acho que ela veio só pra assustar nós, ó. Mas fica tranquilo. Ó, opa. Opa. Você tá querendo assustar nós, né? Não vai conseguir, ó, tacando... Olha lá. Rapaziada, tacando pau ali, ó. 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 Negócio meio cabuloso, hein? Ó. Não, mãe. Não precisa ficar com medo, não, tá, Vitor? Fica, não. Eu tô só com uma munição. Você quer dormir? Eu te cubro. Não, não, né? Nessa hora você não quer nem dormir, né, Vitor? Rapaziada, o negócio é inicio. Porque eu tava só eu e o Vitor aqui, ó. E o Vitor tá com o facão só. E eu tô com uma munição só aqui, meu Deus. Aí o povo vai comentar aí, ah, cês tá com o facão porque eu não vou só em cima dela. Ela tem garra. Ela pode arrastar nós. É, mas cê mete o facão. Ó. Ó. Olha nas árvores, hein? Olha nas árvores aí. Olha. Olha só pra você ver um negócio ali, Lili. Hã? Tinha... Olha. Meu Deus do céu. Olha ali, tá tudo arranhado. Tá tudo arranhado ali, rapaz. Olha ali. Meu Deus. Ó, ó, olha lá na árvore. Olha lá na árvore. Aparece? Ah, não quer aparecer não, ó. Ó. Ela tá ali na árvore, ó. Ó. Olha lá como que tá chacoalhando lá, ó. Olha lá, ó. Ó, 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 ó. O negócio é muito sinistro aqui, ó. Tá vendo? Eu tava falando pro cê. Falando, Vitor, o negócio lá é tenso. E o cê? Quezinho? Aí, ó. Ó lá, ó lá. Ela quebrando tudo lá, ó. Já deve ser umas quê? Umas duas horas da manhã? Aham. Cê vai... Não chora, não. Dando três horas. Hã? Duas, quase, dando três horas. Meu Deus do céu. Olha lá, apareceu. Ela apareceu lá. Ela apareceu. Cabeça dela. Hã? Vou ver a cabeça dela. Cê viu? Aham. Olha lá. Aonde, aonde? Aqui, ó. Olha lá. Ah, apareceu mesmo. Ficou... Ficou... Ficamos de frente a frente com ela. Ela, ó lá. Ela, ó. A cabecinha dela, ó. Mas eu vou jogar um brinquedinho pra ela que ela gosta. Ela gosta muito disso aqui, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Quer ver? Ficou. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Subiu pra cima. Ué, ela apagou. Ela apagou. Misericórdia, meu do Pai do Céu. Ó, eu vou falar um negócio pro Cê, Vitor. Eu acho que eu vou vazar, hein? Não tem as coisas lá dentro, hein? Não, não. Vamos deixar pra... Busca amanhã. Pelo amor de Deus, ó Pai do Céu. Eu tô com medo porque cê tá sozinho aqui. Cê tá... Cê tá desprotegido. Cê quer ir embora? Vamos embora. Não, cê quer ir embora. Cê tá assustado, não tá? Olha aqui, tô até tremendo. Vamos ver? Rapaz do Céu. Mas é aqui a cada criatura, ó. Tá vendo, ó. Mas graças a Deus, Vitor, que ela não tá atacando a gente, tá? Meu Deus do Céu. Vamos sair aqui de fininha aqui, ó. Graças a Deus que ela não tá te atacando. Tá vendo, ó. Vamos saindo aqui devagar aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Onde tá? Aqui, ó. Ela tá aqui. Será que ela tá aqui? Tá, ela acabou de balançar o galho ali. Ela não tá, não. Ó, 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 ó. Negócio é sinistro aqui, hein. Ó, 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 rapaziada. Ó, ó, ó. Como é que ela... Ai, meu Deus do Céu. Eu vou vazar. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Meu Pai do Céu. Rapaziada, rapaziada. Nós tá em dois aqui só. Nós saímos ali da floresta ali, ó. E eu tô só com o Vitor aqui, ó. Eu vim despreparado, sem munição. Vim só com a minha bazuca aqui, ó. E o Vitor ficou com medo também, né? Mas é... É isso aí, galera, ó. Quem gostou... Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixam muito like. Compartilhem o vídeo, né, Vitor? E eu vou deixar... E eu vou deixar o link da descrição do canal do Vitor embaixo. E vocês curtem lá e entram no canal dele lá e ajudam ele lá. Galera, então fica com Deus e até um próximo vídeo, tá? E aí eu vou chamar a equipe e vou vir mais preparado dessa vez. Né, Vitor? Não adianta a gente vir sozinho. Vem dois. Vem dois. Vem dois é a mesma coisa, sozinho. Eu não tô com revólver. Eu vim só com a minha bazuca. E você veio só de facão. É, mas aí o povo vai falar... Ah, por que você não subiu em cima dela? Ela tem duas mãos. Eu só tô com uma lanterna e uma mão. É, então... O que eu vou fazer? Não dá, não dá, não dá, não dá pra encarar. Não dá pra encarar. Então vambora aí, ó. Tá? Galera, até o próximo vídeo aí, ó. Não deu pra ficar a noite inteira, não. Tchau.